Hoje eu vou falar sobre os Garotos Perdidos. Saudações, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38. Hoje eu vou falar a respeito desse título aqui, tá? É sobre a série da Netflix, ela vem publicando já alguns quadrinhos. A Panely já lançou dois quadrinhos da série aqui da Netflix. Esse daqui seria um terceiro, mas ele não é a continuação dos dois anteriores, ok? A edição 1 e 2 dos dois primeiros que ela lançou, eles se completam entre si, tem continuidade entre si. Esse é um quadrinho à parte, ele pode ser lido independente daqueles, tá? Então, ah, eu não comprei os dois, eu não acho mais o primeiro, só vejo o segundo. Esse daqui é um terceiro e aí eu não vou poder ler, não, tá? Você pode esquecer que aqueles dois existem e ler só esse daqui, ok? Esse quadrinho, ele consiste, na verdade, assim, em um episódio a mais entre a primeira e a segunda temporada, tá? Imagina que a primeira temporada, ela acaba, é ok, né? Acabou daquele jeito lá que você lembra, se você assistiu. Se não, assista, é que eu recomendo. E de uma maneira inconclusiva. Apesar de ter terminado, ter fechado, redondinho, poderia até ter ficado por ali, mas foi inconclusivo, ok? Aqui é uma continuação direta dela, tá? E o legal é que a história aqui não mostra as crianças enfrentando aquele mesmo vilão, né? Aquele monstro, ou o centro de pesquisa, né? Aquele laboratório governamental diabólico, tá? Ele também não está enfrentando esses dois vilões aí do primeiro filme, tá? Nem o pai da Eleven, nem nada. E também não é nenhum vilão novo, né? Não há nenhum monstro novo, nenhum desafio desse tipo a ser vencido, tá? Aqui mostra muito mais a interação entre os jovens e os traumas que eles sofreram. Principalmente o meu, tá? Que de todos, de longe, né? O mais traumatizado e tal, ele e a mãe dele. Mostra como eles foram tocando a vida, né? Voltaram, voltando pra escola e tal, estudando, com os colegas de sala, normalmente, né? Como se deu esse processo de retorno à vida comum, da vida normal, né? Cotidiana, se é que é possível falar assim. Com o sumiço, né? Da Onze, né? Da Eleven, no caso. Ela não aparece na edição, né? Justamente porque ela só apareceria em uma determinada parte da segunda temporada, né? Que os meninos saberiam da existência dela, que ela ainda continua viva, né? Na verdade. Então, ela não aparece aqui, tá? Ela só é mencionada e aparece só por meio de lembranças e tal, referente à primeira temporada. Ela é uma história que se passa no dia a dia. Porém, cara, a história, ela é fechada, tá? Ela começa e termina aqui, tá? Não tem uma continuação. Ela não depende de nenhuma continuação. Então, daqui, você pode ir para a segunda temporada, né? Da série direta. Mas a história é muito boa, cara. É muito divertida. Ela explora esse lado do grupo, né? Esse lado dos amigos, bem semelhante, né? A filmes e séries, principalmente filmes dos anos 80. E a questão do zumbi aqui na capa, né? Na verdade, é um baita de um clickbait. Mas nesse caso é positivo, é bem legal. Ele justamente engana, porque isso que acontece aqui na capa, eu não vou dar spoiler. Mas não tem nada a ver com o que vai acontecer no interior da história. Tem o tema aqui, zumbi. Só que quando você entende do que eles estão falando e do porquê do zumbi, aí que fica melhor ainda, tá? A intenção. Eu vou evitar de contar mais, justamente para não dar spoiler, tá? Mas a história, assim, ela é muito boa, tá? Muito divertida. Como eu falei, ela preenche essa lacuna, mas uma coisa que não compromete, tá? O que vai acontecer depois, muito menos do que aconteceu antes. Mas não compromete nada do que vai acontecer depois. E nem entrega spoiler da segunda temporada. Eu sei que todo mundo já viu, porque já terminou até a terceira. Mas ele não entrega spoiler nenhum e ainda preenche, tá? Essa lacuna e de uma maneira genial. Sem precisar colocar um novo desafio sobrenatural, tá? Então, meu, ela vale muito a pena pela história, tá? Ela só tem um único problema. Então, o único problema. Primeiro, ela é muito enxuta, tá? Muito, muito curta. Ela tem menos de 100 páginas, tá? De história, menos 100 páginas. Só que ela tem todo um acabamento de luxo, né? O papel puxê, a capa dura, muito dura. E o relevo, né? Na ilustração da capa, tá? Ela tem um relevo, tá? Não dá para ver pela câmera. Mas a ilustração, ela brilha em relação ao restante da capa, que é fosco. E o logotipo também, tá? Então, é um tratamento e um acabamento extremamente luxuoso. No mesmo esquema, né? Do Rick e Morty, do Hora da Aventura e assim por diante. É um tratamento, assim, de luxo, tá? E isso acabou encarecendo muito ela. Um material de menos de 100 páginas. Custou mais de 41 reais, se eu não me engano. E tem em banca, além do site da Panini e na Amazon, dá para comprar com algum desconto, tá? Quando ela estava na pré-venda, estava por 36 reais, se eu não me engano. Prime, né? Com frete grátis e tal, para quem é Prime. E agora já não está mais. Eu acho que ela já está o preço normal. E ainda, agora há ainda a cobrança de um frete. Não sei agora, tá? No momento do vídeo, da gravação. Só que, meu, mesmo assim não compensa, cara. Seja em banca e tal. O valor dela aqui seria 20, 25 reais. É muito ainda, tá? Por menos de 100 páginas. Se eu pego qualquer revista corrente mensal da própria Panini, de super-heróis aí, no caso. Que tem mais de 100 páginas, né? Ou 100 páginas, custando 17,90, 18, no máximo 20 reais. Aí não tem como você defender a compra, tá? É uma coisa de colecionador. Além de fã, né? Um fã colecionador. Um fã da série, que gosta muito da série, mas que gosta de ler. Não só assistir. Para aquele fã da série, que gosta dos personagens, gosta da série, e gosta de ler sobre os temas. Então, ela é indicada. Só que o preço é para quem coleciona, tá? O que eu recomendo? Pegar em promoção, esperar. O material não vai esgotar, tá? Isso pode ficar tranquilo, ele não vai bombar em vendas. Apesar de ser muito bom, ele não vai esgotar. Justamente pelo apelo, né? Ele não é tão vendável quanto outros títulos aí que existem, de outras franquias. Apesar de valer muito a pena, né? Como eu já frisei. Então, espere por uma promoção. No site da Panini, Black Friday aí, Black Friday para valer. Chegando semana que vem, dá uma olhada, tá? Se pegar aí 10, 20% de desconto, 20% já começa a valer numa boa. Se você conseguir pagar no máximo 30 reais, ainda está caro. Mas se você pagar no máximo 30 reais, tá bom. Mais do que isso, deixa passar. Deixa passar porque não vale a pena, tá? Apesar de ser muito boa, não vale a pena. Se você conseguir pagar menos de 30, pô, então pode pegar de olho fechado, tá? E que você vai gostar, vai gostar, vai curtir essa indicação, tá? Pode pegar de olho fechado. Mas só se for por menos de 30 reais. Entre 20, 25 ou no máximo 30, tá? Como eu coloquei. Esse é mais um trabalho, né? Do selo da parceria Dark Horse e Netflix, né? Lá fora e tal, nos Estados Unidos. O desenho, né? Do material, ele é muito bom, tá? A ilustração é muito boa. Só que o desenhista, ele não é tão fiel, né? A aparência dos personagens da série, tá? Ele não tenta desenhar de uma maneira fidedigna ao que a aparência dos personagens realmente são, né? O que elas remetem. E pra mim isso não é um problema, tá? Ele, o desenhista, a Valéria Favocke, ela desenha muito bem, tá? Muito bem mesmo. A coloração também é impecável. Impecável. Só que os personagens não parecem tanto, né? Não lembram tanto a versão live action deles, ok? Pra mim isso não é um problema, tá? Não é um problema algum. É uma questão de estilo mesmo, tá? Então o desenho é muito bom. O roteiro fica por conta, tá? Do Greg Peck, veterano aí, né? Dos quadrinhos já há bastante tempo. Eu não conheço nenhuma história ruim dele. Deve ter alguma. Mas eu não conheço ou não me lembro agora de cabeça nenhuma história que eu não tenha gostado dele. Ok? Então o material vale muito a pena, tá? Mas tem esse porém. Com desconto. A Panini tá investindo muito nesse mercado de luxo. Ela tá fazendo... Na minha avaliação, tá? Na minha avaliação eu posso estar redondamente enganado. 100% errado. Mas ela tá fazendo um tipo de investimento em relação à nona arte, igual a Abril fez no final dos anos 90, tá? Quando ela acabou com os formatinhos e inaugurou a linha premium aí no caso. Então ela tá matando a linha econômica, mantendo as mensais. Agora todas serão transformadas em mix. E aí todo o material fora do mensal tá se transformando em um material premium. Ela deve ter as justificativas dela, mercadologicamente falando. Claro, não é uma besteira. Não tá fazendo isso simplesmente porque quer... Ah, eu só quero mirar no público que tem dinheiro. Acredito que não seja essa a intenção. E sim que o material, se ele não tem esse apelo, esse acabamento de luxo, vende menos do que assim. O que é difícil de acreditar, mas pode ser verdade. Aí no caso a culpa seria dos leitores. Se sai um papel cartão no acabamento mais inferior e a pessoa deixar de comprar, porque daí pra colecionar não vale tanto a pena, porque não é um material tão durável e do ponto de vista da ostentação não vale tanto. Então aí realmente a culpa é do leitor, tá? É o leitor que tá fazendo o material encarecer cada vez mais, tá? E não só a alta do dólar, né? Ou tudo o que tá acontecendo aí dentro de um contexto global. Então foi isso, tá? Essa foi a minha rápida avaliação a respeito do título, ok? Vale muito a pena, gostei muito, mas com esse porém aí que eu mencionei, ok? Então foi isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, né? Não esqueçam de acessar minhas redes sociais, ouvir o podcast Fortaleza Quântica e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!